Olá, seja bem-vindo ao 44 Moments. Hamilton desconfiado da performance da Mercedes Lewis Hamilton, da Mercedes, terminou o TL 1 a 2 décimos do tempo de Carlos Sainz da Ferrari em uma boa sessão de treinos livres no México, na qual os seis primeiros pilotos estavam separados por apenas 0,192. Já o TL 2 teve como objetivo o teste de pneus da Pirelli para 2023, mas o outro piloto da Mercedes, George Russell, conseguiu o melhor tempo na segunda sessão. Eu me sinto muito bem, no geral tive uma sessão muito boa. Gostei muito de pilotar na pista. O carro está se comportando cada vez melhor à medida que trabalhamos nele e o entendemos mais. Não sei onde estamos em comparação com os outros, porque estávamos em programas diferentes. George estava em um programa diferente porque perdeu o TL 1, mas me concentrei apenas no meu lado, disse Lewis. Perguntado se uma boa performance da Mercedes pode ser esperada nesse final de semana, Hamilton respondeu, não tenho ideia. Nunca sabemos com esse carro. Amanhã de manhã pode me dar um tapa na cara e eu não ficar feliz. Espero que não seja o caso. Vamos trabalhar bastante esta noite para ver se podemos avançar um pouco, finalizou Hamilton. GP do México neste sábado dia 29, treino livre 3 às 14 horas e classificação às 17 horas, horário de Brasília. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.